O Acre é o quarto estado, o quarto estado que menos aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O problema não é a falta do imunizante, o problema não é do estado, o problema não é do município. A Débora vai dizer. Põe no ar! O lote foi pequeno, vieram dessa vez apenas 2 mil doses de vacinas contra a Covid-19 fornecidas pelo Instituto Fiocruz, ou seja, da AstraZeneca. No PNI, a remessa é rapidamente armazenada, para aí sim ser distribuída para os municípios de todo o estado. Mas apesar dos envios serem regular, o portal Covid-19 no Brasil aponta que o Acre é o quarto estado que menos aplicou a primeira dose do imunizante, ficando atrás apenas do Pará, Roraima e Amazonas. Informação que foi rapidamente contestada pela coordenadora do PNI no Acre. Renata Killes explica que essa análise é realizada de forma proporcional ao número de habitantes no estado e que, por isso, o Acre fica tão mal posicionado. Por esta análise, ela demonstra que o Acre é o quarto estado menos populoso. Ali ele compara o número de doses aplicadas em cima da população. Então, se o estado do Acre possui uma população em torno de 900 mil pessoas, jamais ele vai ficar à frente do estado de São Paulo, que tem 32, 34 milhões. Renata Killes mostra ainda que, quando a análise é feita por aproveitamento de doses de vacinas disponíveis nos estados, o Acre fica com a sexta melhor posição. Eu acho que é uma análise mais justa quando nós avaliamos o que eu tenho de vacinas disponíveis no estado e o que nós aproveitamos dessas vacinas. Então, das vacinas que eu recebi, o que eu utilizei? Como a gente pode ver, o estado do Acre, ele aproveitou 82,37% das doses recebidas até o momento. Com a intensificação das campanhas, a coordenadora acredita que esses números podem melhorar ainda mais. Renata Killes ressalta o fato de que é preciso incentivar a população a se imunizar de todas as formas possíveis. No último fim de semana, por exemplo, muitas foram as doses aplicadas em quem queria assistir a final do campeonato acreano. É que sem a carteirinha acusando as duas doses tomadas, o torcedor não conseguia entrar na arena. Eu acho que agora é o momento de a gente começar a trazer a responsabilidade da população. Estratégias a gente tem utilizado de todas, lançado de mão de todas as estratégias. É vacinação no feriado, como foi ontem lá no shopping. É vacinação na arena, na floresta. É feriado, é domingo, é de noite. Então, já estamos há mais de seis meses de campanha de vacinação. Então, acho que não tem mais desculpa. Então, vamos começar a tirar o direito das pessoas, infelizmente, né? Porque é aquilo que eu disse hoje mais cedo. O meu direito acaba quando inicia o teu.